E aí Pra você ligado na Globo, muito boa tarde E a tarde promete ser mesmo muito boa Até o começo da noite, um jogão de bola Prometem um dos grandes espetáculos Esse pra assistir com a eletricidade a mil Tô aqui com o Júnior, com o Roger Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa A gente pode qualificar os jogadores Que a gente vai ter um grande... Olha que boa bola! Ronda! Você acha, aí em casa Que o zagueiro, quando ele vai até a área Pra um escanteio, ele gosta da bola abaixo? Limpou por dentro! Tentou e o gol vai pintar! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Num chute de raríssima felicidade 1 a 0 Vocês imaginam que vai mudar muito o jeitão do jogo? Eu acredito Pelo menos nesse primeiro tempo, eu acho difícil, né? Usou uma das suas armas mortais, né? Jean Patrick Bateu pro gol! Bateu! Busca no meio. Faz o lançamento longo. Vai o Ronda. Vai pra jogada. De fundo. Chegou perigosamente. Gol. Gol. Gol do Botafogo. Aí foi. O improviso. O giro. Bola pro fundo do gol. 2 a 0, senhoras e senhores. Fato é que o estádio vai à loucura. Acendeu a fogueira aí no estádio. Marcillo. Marcillo. Olha que boa bola. Faz a bola esticada. Fazendo o lançamento do lado direito. Vamo, 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 vamo. Xingou bem. Foi pro fundo. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Manda pra frente. Arma correria. Vamos você. Ficou de frente. Pode bater. Vai o Ronda. Olha que boa bola. Espetacular defesa do goleiro. Afasta o perigo. Cruzamento pra área. Toque de cabeça. Quase conseguiu cabecear pro gol. Passou perto. Vitor Luiz. Vitor Luiz. Vitor Luiz. Vai o Ronda. Faz a abertura. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. A bola viaja com perigo. Bateu pro gol. Pro gol. Gol do Botafogo. Na cara do goleiro. Não. O árbitro habita o final do primeiro tempo. 3 a 0. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Se manda agora pelo lado esquerdo. Lá vem bola pra dentro da grande área. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre o lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Perdeu a bola. Vai ter que começar tudo de novo. Marcio. Marcio. Ronda. Prendeu belo drible Deu uma gengada linda Ali pra cima Marcinho Ronda Marcinho Outra bola lançada Faz o cruzamento pra área Vai na base do lançamento Tenta puxar contra-ataque E foi derrubado Deu uma cochilada Perdeu a bola Tem até espaço pra cruzar Bola foi boa Já abriu lá na direita Jean-Patrick Chega bem de ladrão ali Foi boa a bola Ronda Mais uma bola pra frente Marcinho 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 Deu bem o bote Conseguiu tomar a bola Dá pra bater no gol E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Muito bem Você vai ficar agora com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo mais um super programa pra você Nessa noite de quarta-feira Depois tem o Jornal da Globo O Jornal da Globo O Jornal da Globo E aí